Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tem questão chegando mais uma vez com a banca Consuplan, só que desta vez envolvendo interpretação de texto. Você aperta pause, lê, responde e depois, é claro, corre para cá. Então, vamos lá, leitura e resolução da nossa questão com a Consuplan. No trecho, morrem mais pessoas aqui de morte violenta do que em guerras atuais. A expressão do que é que é destacada, ela tem ideia, tem sentido de conclusão, alternância, comparação ou acrescentamento. Então, é uma questão de interpretação, só que para sua correta resolução, a gente traz aqui elementos que vão além da interpretação, estão conectados, fazem parte do mesmo universo, que são as conjunções. Então, poderia também facilmente classificar essa questão como conjunção, questão envolvendo conjunções. Vamos lá, a letra A fala que a ideia do que, da frase, é de conclusão. Será, professor? A gente traz aqui conjunções conclusivas. Eu tenho logo, portanto, então, assim. Vamos lá, morrem mais pessoas aqui de morte, logo, em guerras atuais, portanto, em guerras atuais. Manteve o mesmo sentido? Manteve algum sentido? Não, então, não é conclusiva. Letra B, alternância. Ou, ou, ora, ora, talvez, talvez. Morrem mais pessoas aqui de morte violenta ou em guerras atuais? Nada de alternativa. Letra C, comparação. Tal qual, tanto quanto, como, do que, morrem mais pessoas aqui de morte violenta do que, em guerras atuais, né? Como, em guerras atuais, tanto quanto, em guerras atuais. Mudou um pouquinho aqui o sentido, mas, né? A gente vê uma construção compatível, no caso aqui, compatível com o nosso, opa, né? Com o nosso do que. Então, é uma questão que traz ideia de comparação. Acrescentamento, né? É aditivo, né? É o E, é o NEM, é o TAMBEM. E, no caso aqui, não se encaixa ao nosso gabarito. Então, para resolver esse tipo de questão, tivemos que recorrer, fazer um certo malabarismo, né? Mas, utilizando a indispensável ferramenta das conjunções. Então, é muito, é muito ligado, sim, interpretação em conjunção. Boa parte das questões classificadas como interpretação envolvem o domínio, para a correta resolução, o domínio desse tópico. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!